O desejo sexual e hipoativo do homem pode estar relacionado a diversas coisas também, tá? Pode ser um paciente, às vezes, que é tabagista, um paciente com síndrome metabólica, um paciente hipertenso, diabético, paciente com distúrbio de tireoide, paciente com hipogonadismo, que é baixa dos níveis de testosterona, tá? Paciente também que é sedentário, não faz atividade física, tem uma alimentação inadequada. Tudo isso converge, Leandro, no estado de baixo do desejo sexual, entendeu? Que daí nós estamos falando da virilidade do homem. A virilidade do homem, justamente, tá? Então, isso é muito importante, hábitos de vida saudáveis, tá? Quem quer ter um ativo de vida sexual bacana, satisfatório, tem que cuidar da saúde. Eu costumo falar para o paciente mais ou menos o seguinte, sabe o paciente que tem pressão alta e diabetes? Seu estilo de vida tem que ser o mesmo desse paciente em termos de melhorar a sua alimentação, fazer atividade física. A gente tem que trabalhar hoje em dia. Porque é um músculo, né, doutor? Isso, é um músculo. Que depende de circulação sanguínea para ficar ativado. Perfeito. O que é ereção? Ereção nada mais é que sangue chegando no pênis. Para o sangue chegar no pênis, os caninhos que são os vasos, tem que estar todos abertos, não pode estar obstruído, tá? A enervação que vai para o pênis também tem que estar preservada. Então, doenças como hipertensão, diabetes, hipogonadismo pode comprometer isso e trazer transtorno da disfunção erétil para o paciente.